Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que alegria, juntos novamente. Mais uma quinta-feira, estamos juntos meditando a Palavra de Deus. Como eu sempre digo, a Palavra de Deus que é vida para a nossa vida. E hoje, nós estamos na 22ª Semana do Tempo Comum, no dia 5 de setembro, nesta quinta-feira. E querendo e pedindo as graças do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E também, que a graça de Deus esteja presente onde você trabalha, onde quer que você esteja. E eu lembro que depois de você assistir, não esqueça de compartilhar. Você pode ser evangelizador comigo. Cada vez que você compartilha com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, de redes sociais, você está sendo um evangelizador. Porque você está levando também a Palavra de Deus aos seus conhecidos e aos seus amigos. E não esquece de deixar o seu joinha aí embaixo, para que o nosso canal, assim, possa crescer cada dia a mais. E hoje, nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava à margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a Palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se, e da parca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vimos no evangelho de hoje, Jesus, que estava ali junto ao lago de Genezaré, também o mar da Galiléia, também o mesmo, Genezaré e mar da Galiléia, a mesma coisa. Ele estava ali rodeado por uma grande multidão que desejava ouvir a palavra de Deus. E para melhor ensinar o que Jesus fez, Ele entra no barco de Simão e pede que o afaste um pouco da terra. Ele entra no barco de Simão, para quê? Para falar, para pregar a palavra de Deus. E Jesus, Ele também, hoje, nos chama a sair da segurança da margem e nos aventurarmos nas águas mais profundas. Então, assim como fez com Simão, Jesus, hoje Ele nos convida a afastar os nossos corações das distrações do mundo e nos aprofundarmos em sua presença. Muitas vezes, nós permanecemos na superfície, na segurança da nossa rotina e conforto, mas Jesus, Ele nos convida a irmos além, a buscar uma experiência mais profunda com Ele. E depois de ensinar, Jesus pede a Simão para Ele ir mais fundo e lançar as redes para a pesca. E Simão, que havia trabalhado a noite inteira, sem sucesso, ele poderia ter recusado. Imagine, ele era pescador Jesus, não era pescador Jesus, era um profeta. Imagine, como Jesus poderia saber melhor de pesca do que Ele. Mas olha a humildade de São Pedro. No entanto, o que Ele fez? Ele responde com humildade e fé. Ele diz para Jesus assim, olha, mestre, a gente trabalhou a noite inteira e nós não pegamos nada, apanhamos nada. Mas em atenção à Tua Palavra, nós vamos lançar as redes. Pois bem, porque eles obedeceram a voz de Jesus, ao mandato de Jesus, à palavra de Jesus, eles fizeram a pesca mais maravilhosa da vida deles. Então, essa é uma lição poderosa de confiança e de obediência. Porque quantas vezes em nossa vida, nós nos sentimos como Simão, cansados, desencorajados, após tentar tanto e ver poucos resultados? Mas Jesus, Ele nos pede para confiar nele, mesmo quando nossas forças parecerem esgotadas. Ele nos chama a acreditar em seu poder, mesmo quanto a lógica e a experiência nos dizem que é inútil. Então, ao lançar as redes novamente, Simão e seus companheiros, eles capturam, eles pescam uma quantidade grande de peixes que as redes quase se romperam. Então, diante desse milagre, Simão Pedro, ele poderia muito bem ter proposto para Jesus, vamos fazer uma sociedade, montar uma empresa, uma companhia de pesca, eu a mão de obra e o Senhor vai falando, onde tem peixe, não vai ficar muito rico. Simão fez isso? Não. Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e disse, Senhor, afaste de mim, porque eu sou um pecador. Então, Pedro, ele reconhece sua própria pequenez e indignidade, diante da grandeza e da santidade de Jesus. Então, esse é um momento de profunda humildade e honestidade. Ele percebe que o milagre é apenas sobre a pesca, mas sobre a revelação de quem Jesus é, o Filho de Deus que transforma o ordinário em extraordinário. Então, quando nos encontramos com a presença poderosa de Jesus, nós também somos chamados a reconhecer as nossas limitações e a nos abrir ao Senhor com amor transformador. reconhecer que somos pecadores como Pedro reconheceu que é pecador. E Jesus, né, vendo o coração de Simão, ele não o afasta, mas ele o chama para algo muito maior. O que ele vai dizer? Não tenhas medo, Pedro, de agora em diante você será pescador de homens. Com essas palavras, Jesus transforma a vida de Simão, Pedro, e dos outros pescadores, chamando-os a deixar tudo e a segui-lo. Então, esse chamado é para cada um de nós também. Porque Jesus nos convida a deixarmos para trás as nossas redes de segurança, nossos medos, nossas preocupações, e a seguir em uma missão de amor e evangelização. Ele nos chama a sermos pescadores de homens, a trazer outros para a luz do seu amor e da sua verdade. Então, a verdadeira abundância, ela não está nos peixes que pescamos, mas sim nas almas que tocamos com a mensagem do evangelho. Por isso que eu falo sempre para você compartilhar esse evangelho do dia, porque você vai fazer essa missão de levar outros a experimentarem a palavra de Deus em sua vida. Então, esse trecho de São Lucas, ele nos desafia a viver uma vida de fé e de obediência radical. Jesus nos chama a confiar nele, mesmo quando não vemos o caminho claramente. Então, ele nos convida a ir mais fundo em nossa relação com ele, a nos afastar das margens da nossa fé superficial e a mergulhar nas águas profundas do seu amor. E como Simão Pedro, somos convidados a reconhecer nossa necessidade de Jesus e a deixar nossas redes e a segui-lo em um caminho de transformação e missão. Então, que nós possamos, amados irmãos e irmãs, responder ao seu chamado, ao chamado de Jesus, com coragem e com fé, sempre confiando que, com Jesus, nossas vidas se tornarão abundantes e plenas de sentido, com certeza. E agora, quero deixar a minha bênção para você, neste dia, nesta quinta-feira, e também pedir para você compartilhar este evangelho e dar o seu joinha. Então, que desça esta bênção sobre você, sobre a sua família, sobre o seu dia de trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.